Oi gente, eu sou o Rafa, esse é o meu canal de resenha da linha dos livros e no vídeo de hoje, quarta-feira, é dia de resenha de livro nacional. O livro da vez é Padical, o novo livro do autor Gustavo Avila. Aqui nós vamos ter duas narrativas. Em uma das narrativas, sete pessoas, totalmente sem memórias, são colocadas ali numa floresta. Cada uma delas tem uma casa e dentro da casa tem uma caixa. E dentro da caixa está uma forma como eles vão recuperar a memória deles. Só que só um pode conseguir isso, só um dos sete. Essa pessoa precisa reunir as sete chaves, cada um tem uma chave, e assim que alguém conseguir abrir a caixa, as outras caixas são destruídas automaticamente. E na outra narrativa nós acompanhamos o surgimento de uma doença infecciosa, muito perigosa, causada por uma superbactéria, que vai causando a perda de memória nas pessoas até que elas fiquem vegetando, viram um vegetal ali. Não conseguem fazer mais nada sozinhos e também não se lembram de mais nada. E é isso que a gente acompanha no livro, o porquê de cada uma dessas narrativas e o que acontece quando elas se cruzam. A linha da narrativa das pessoas na floresta é a partir do suspense do livro, porque é bem angustiante entender o que está acontecendo, cada passo dessas sete pessoas, quem está mentindo, quem está falando a verdade, as alianças que eles têm que formar ou não para conseguir as sete chaves, lembrando, sempre tendo na cabeça que só um deles vai conseguir o objetivo final. Então muita coisa ali vai acontecendo para que alguém consiga alcançar essa meta, alguém consiga abrir a caixa e recuperar as memórias. E na narrativa ali, nessa doença infecciosa, a gente vai entendendo como ela surgiu, a gente vai entender como ela apareceu aí no mundo, depois a gente vai entender como cada um lida com ela, quem está infectado, quem não está, como o mundo lidou com ela, as transformações que ela causou no mundo. Até que chega um ponto em que as duas narrativas se cruzam e a gente tem o final do livro com toda a explicação. Eu amei, mas amei, 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 amei demais esse livro. Passou muita coisa na minha cabeça, eu criei várias teorias, eu achei que eram várias coisas, porque duas narrativas totalmente diferentes, uma mais para o suspense ali, o pessoal da floresta, outra mais para o drama, ficção científica, com o pessoal ali da doença que surge e a hora que ele cruza as duas histórias e finalmente eu entendi o que que era. Eu já estava gostando muito do livro, mas a partir daí ele me pegou de vez. Foi muito tocante a partir desse cruzamento dessas duas histórias, o livro, pessoalmente, para mim, foi muito tocante. A hora que eu entendi é que ele criou uma história muito interessante, bem interessante de se ler, porque ele vai explicando muita coisa também, ele me pegou desse lado cientista que eu tenho. Na parte da doença ele vai explicando várias coisas sobre o que ele está falando, eu achei isso bem legal também, porque é um livro que me fez aprender muito coisas que eu não sabia. Mas na hora que eu entendi a mensagem que ele quis passar com o livro, criando essas histórias, ali ele me conquistou. A hora que eu descobri por que que as sete pessoas estavam ali naquela floresta, eu me identifiquei bastante. A hora que um dos personagens tem uma ação ali, meio surpreendente, quase no final do livro também, foi bastante tocante. E a hora que eu li a última frase do livro, realmente não consegui segurar. E chorei, chorei bastante. Não foi um chore de tristeza, foi um chore de emoção mesmo, porque realmente o livro tocou de um jeito que eu não estava esperando, mas tocou bem fundo e foi muito, muito emocionante ler aquele final. Vale muito a pena a leitura de Pé de Cal, se você se interessar, leia sim. É uma história muito interessante, para mim muito bem escrita, desenvolvida, mas que tem uma mensagem ali por trás sensacional. Leiam esse livro, e eu espero que ele toque com vocês da maneira que ele tocou em mim, porque foi muito bom, apesar de terminar chorando, mas foi um choro de um meio de felicidade, um meio de emoção mesmo. Me pegou ali, de surpresa, e de uma forma arrebatadora. Leiam Pé de Cal. Dito isso, muito obrigado por estar aqui, deixe seu like, seu comentário, se está aqui pela primeira vez. Se inscreve, ativa o sininho, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho